Aê! Parou! Aê! 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 . . . . . . Arrastou o pé de esquerda, bateu, arrastou o pé de esquerda, bateu, 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 bateu. Bo subo! Bo qual éum? Bo suar! Bo suar! Toma o pé, bateu! Toma o pé! 3 3 2 2 2 2 3 4 5 Olho! Ei, que tiro a gijaw bang O que é me a acabe... Fala gigante Tchau, tchau. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.